O plenário da Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o texto base do projeto que estabelece as novas regras fiscais. Foram quase três horas de reunião na residência oficial da presidência da Câmara. O relator, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas, anunciou o acordo. Os deputados concordaram em votar o projeto sem algumas das mudanças aprovadas no Senado. O projeto do novo arcabouço fiscal prevê que as despesas públicas precisam crescer num ritmo menor do que o da arrecadação. Por isso, o aumento das despesas não pode ultrapassar 70% do crescimento total das receitas. Por exemplo, se a arrecadação crescer 1% em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, as despesas federais só podem crescer 0,7%. Se a meta fiscal não for cumprida, no ano seguinte, o governo fica impedido de criar despesas obrigatórias ou de aumentar o valor de auxílios. Na votação no Senado, foram excluídos no novo regime fiscal o Fundo Constitucional do Distrito Federal, destinado ao investimento em segurança, saúde e educação. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e gastos com ciência e tecnologia. Os senadores fizeram ainda outra alteração, permitindo ao governo enviar na proposta de orçamento do ano que vem o valor das despesas, considerando a projeção da inflação até o fim do ano, o que abriria um espaço de até 40 bilhões de reais para o Executivo planejar os gastos de 2024. É por causa dessas mudanças que o texto precisou ser novamente votado pelos deputados. E pelo que ficou acertado na reunião de líderes com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, apenas duas alterações do Senado foram mantidas. A retirada do Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal da nova regra fiscal. O governo queria, mas não conseguiu deixar fora do arcabouço os gastos com ciência e tecnologia. Também não conseguiu incluir o item que permitia novas despesas no orçamento, considerando a inflação prevista. Ao chegar para presidir a sessão, o presidente Arthur Lira, do Progressistas, voltou a dizer que o Congresso continuará votando os projetos de interesse do país. Nós votamos a PEC da transição, nós votamos o arcabouço fiscal, o que nós estamos votando agora tão somente são as alterações que o Senado fez. E o Parlamento tem feito grande esforço para atender a necessidade do país. Começou hoje na África do Sul a Cúpula dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.